Na oportunidade, estiveram presentes várias autoridades envolvidas com a segurança pública do Estado, que discutiram assuntos como superlotação de presídios, estrutura precária, insegurança e as constantes fugas que ocorrem na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Entre as autoridades presentes estava o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Gonçalves, que falou como anda atualmente o trabalho da corporação. Estamos, principalmente desse ano, desenvolvendo uma série de operações policiais militares, que é de área preventiva, de cunho preventivo, que é de área de cunho repressivo imediato. Hoje mesmo, nesse exato momento, tem uma operação sendo desencadeada pela Polícia Militar. Isso tem impactado os números, que para nós ainda são insatisfatórios, no meu sentido, no meu ver, como pai de família, como cidadão roraimense e como comandante da Polícia Militar, em que pese, se compararmos com as outras capitais, as outras cidades, os outros estados, ainda temos níveis tranquilos. Eu só tenho a parabenizar a iniciativa, porque eu vejo que esse tipo de evento, ele só contribui. Porque, certo que dificuldades existem, mas a participação da comunidade é essencial na busca de solução por esses problemas. E aqui é o fórum competente, digamos assim, aceito pela comunidade para este fim. Então, nós só parabenizamos, achamos que é muito louvável essas iniciativas e que tem outras iniciativas nessa ordem, porque certamente daqui vai sair algumas ideias e até ações que certamente contribuirá para a melhora da segurança aqui na capital e no estado de forma geral. Quem também esteve presente na audiência pública foi o deputado do estado do Sergipe, Capitão Samuel, que veio a convite da própria Assembleia Legislativa de Roraima. A audiência pública aconteceu para atender a um requerimento dos deputados Jânio Xingu e Soldado Sampaio. A segurança se constrói com a participação de todas as instituições e da sociedade. E nada mais justo do que promovermos essa audiência envolvendo as categorias através de suas apresentações, assim como também convidando e convocando aqui o secretário e comandante das instituições. Então, nós estamos aqui oportunizando um momento na Assembleia onde vamos ouvir as categorias com as suas demandas, a sociedade com as suas demandas e vamos ouvir o que está sendo planejado a curto, médio e longo prazo pelos comandantes, secretários responsáveis pela segurança do nosso estado.